DJ Kelly E aí família, geral com a mão pra cima pra combinar naquele clima Uou, 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 uou A chuva é amaldita e nós já tomamos no cu Batalha da onde? Batalha da Sul É isso mesmo então, vai gerar somar no blues Batalha da onde? Batalha da Cruz da Sul, vem, uou, uou, uou Calor é a mente que é errado, eu tô com a chacuta assim Se mata a emissão, hoje você é fusão O Atlas vem com rima, isso é de coração Só que eu sou MC, não importa quem tá aqui Pois se fosse matemática ia ser numeração então Eu acho que eu não tô ligando pra quanto tem ou não O importante é ser colar e ter disposição Se tiver 5, 10 ou tiver 1 milhão Não importa quanto tem, eu vou fazer de coração então Eu acho que é o que tá importando Não importa se é Chiba ou se é Jesus chorando Pois eu aprendi que desde o passado não está fluindo No passado ele tava chorando pra que nós pudéssemos estar rindo Uou É que família, essas são as rimas do Atlas Agora 30 segundos logo Resposta Vamos ficar aqui na Uou 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 Uou